O Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Piauí e a Secretaria de Estado da Educação, lançou o edital do Programa de Bolsas de Iniciação Científica Júnior, que tem o objetivo de estimular e incentivar potenciais talentos entre os estudantes através da participação em atividades de pesquisa científica ou tecnológica orientadas por docentes nas escolas do ensino médio da rede pública estadual. Durante dez meses serão disponibilizadas 500 bolsas para os estudantes e 125 para os professores, com valores de 300 a mil reais. Essa iniciativa tem um orçamento que chega a 2 milhões e 750 mil. Os requisitos para os docentes incluem ser professor da rede pública estadual de ensino do Piauí e apresentar a proposta que contemple eixos temáticos que constam no edital. Já os estudantes, é necessário ser aluno da rede pública estadual e estar matriculado em curso técnico de nível médio ofertado pelo programa SeducTec. Agora se torna uma realidade, tendo em vista o apoio e a sensibilidade da Secretaria de Educação que entende a importância de se levar à ciência, aos nossos alunos e trabalhar essa ideia desde as fases mais iniciais da educação. O estímulo financeiro é exatamente aquilo que o aluno e às vezes o docente que já está sobrecarregado de atividades, ele tem para se apropriar um pouco mais e aprofundar os seus estudos e avançar nas pesquisas. Então isso tem repercussão positiva na formação dos alunos e principalmente também na formação do professor que vai agora estudar novas coisas, vai pesquisar, vai descobrir, vai construir porque também tem essa pegada de desenvolver ideias e de repente vão sair excelentes projetos aí, certamente da nossa rede estadual. Quando nós já estamos aí no mês, praticamente no mês de abril então devem ser prioritariamente escolhidos aqueles alunos que estão no primeiro e segundo ano da rede estadual de ensino técnico que é um programa chamado também voltado para o SeducTec e então esses alunos regularmente matriculados estão aptos a participarem dessa iniciativa. As inscrições seguem até o dia 22 de abril pelo site sistema.fapep.pi.gov.br De acordo com o diretor técnico da instituição o agro, meio ambiente, turismo e tecnologia da informação estão entre as temáticas prioritárias. São 500 bolsas, importante destacar, voltadas para os estudantes e são 125 bolsas destinadas aos docentes de todo o estado do Piauí. Uma coisa importante é que há uma temática prioritária a temática do água, da agropecuária, a temática do meio ambiente e também a temática da tecnologia da informação que realmente perpassa hoje as nossas vidas. Então certamente surgirão excelentes ideias e projetos da nossa rede.